Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente atingir a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos. Vamos pra cima e vai, Corinthians! Cara, uma ótima semana pra vocês. Que seja uma semana abençoada aí pro nosso Coringão. Temos um jogo importante na quinta-feira, né? O próximo jogo só na outra segunda, né? Contra o Cuiabá. Só que a gente começa extremamente decepcionado, né? Com a nossa equipe depois dessa eliminação na Copa do Brasil. Vamos falar bastante desse empate em 0x0 contra o Flamengo, as consequências disso e a sequência que teremos também das nossas partidas, certo? Peço também que me acompanhem pelas redes sociais. Temos todos os links aqui embaixo na descrição, né? É só procurar aí, arroba John do Timão nas redes sociais. E vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta! Bom, família, quero apresentar pra vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão. Pra você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, aproveitem, tá? Temos o link aqui na descrição, temos também o WhatsApp da Mais Ágil no banner. Você manda uma mensagem, fala, ó, vim pelo canal John do Timão, quero antecipar o valor do meu FGTS. É um processo rápido e simples e você também vai estar concorrendo a um sorteio de uma camisa do Corinthians, né? Então quem fizer a antecipação do FGTS lá com a Mais Ágil já vai estar concorrendo aí ao sorteio deles, tá? Então aproveitem, vamos pra cima e vai Corinthians! Bom, vamos falar, né? Da partida de ontem, Corinthians e Flamengo, semifinal da Copa do Brasil. Começa a partida, Flamengo tinha vantagem de um gol, o Corinthians entrou em campo com três atacantes, né? Três meio-campistas, três atacantes, na intenção de pressionar o Flamengo, de atacar o Flamengo, fazer um jogo ali onde o Corinthians tivesse a oportunidade de fazer os gols. E o principal momento do jogo, tá? O auge do jogo para o Corinthians foi a expulsão do Bruno Henrique, no primeiro tempo ainda. 27 minutos da primeira etapa. O Bruno Henrique deu uma solada aqui no cucuruto, né? Do Mateuzinho, fez um corte e tudo mais. Foi expulso. 27 minutos do primeiro tempo. Até ali, o Corinthians tinha criado pouquíssimas oportunidades. O Flamengo tinha feito um gol que foi anulado, né? Por impedimento, tranquilo. Tava um jogo morno. Um jogo bem morno. Bruno Henrique é expulso. Inflamou o estádio. Pô, agora é a oportunidade. Felipe Luiz tira o Gabigol e coloca o Fabrício Bruno, né? Um terceiro zagueiro em campo. Recua o time do Flamengo. Qual seria a lógica? O time do Corinthians atacar o Flamengo. E vou falar pra vocês. O jogo tava morno. E o jogo acabou morno. Pra não falar frio. Pra não falar frio, tá? E essa é a grande decepção da torcida corintiana nessa segunda-feira, né? Ontem à noite e nessa segunda-feira. A gente teve 70 minutos, mais ou menos, com um a mais em campo. E o Corinthians criou duas chances, três chances. Né? Eu até comentei ontem na live. Família, qual foi a grande defesa do goleiro Rossi? Aí o pessoal falou, ah, teve o chute do Yuri, né? Ele girou, chutou de esquerda. Cara, se aquilo foi a grande chance, então a gente não teve uma grande chance. Teve o cabeceio do Yuri pra fora, né? Que ele perdeu. Poderia ter sido uma grande chance. Não foi porque cabeceio pra fora. Um chute do Giovani, ele carregou, carregou, chutou no meio do gol. Pô. 70 minutos com um a mais. A gente ter que ficar caçando qual foi a boa defesa do goleiro adversário. É o retrato de que o time não foi bem. Tá? E realmente não fomos. Eu acho que o Ramon Dias demorou pra mexer no time. E quando mexeu, mexeu errado. Tá? Demorou pra colocar o Coronado no jogo. O Coronado já poderia ter entrado ou na expulsão do Bruno Henrique ou no intervalo. Nos atacantes. Por qual motivo o Héctor Hernandes não entrou no jogo? Já que a jogada era cruzamento, por que você não coloca o centroavante, que tem a característica do cabeceio? Foi contratado? Ah não, ele tem um ótimo cabeceio. Fez muitos gols de cabeça nesse time dele. Deixou o Romero se arrastando em campo e não colocou o centroavante. O Yuri melhorou recentemente jogando de segundo atacante, não de centroavante. O que que faz? Deixa o Yuri lá de centroavante. Já viu que não dá certo. As oportunidades que a gente criou foram pelo lado esquerdo do ataque. O lançamento pro Yuri, depois a jogada individual do Tales, o cruzamento pro Yuri também. O Tales, segundo o Ramon Dias, cansou. O que que ele faz? Coloca o Pedro Henrique. Pronto. Matou o lado esquerdo também. Você não criou mais nada pelo lado esquerdo. Porque o Pedro Henrique não cria nada. Coloca o Yuri lá pelo lado esquerdo. Joga o Héctor Hernandes centralizado. Acabou. O Héctor tinha que ter entrado nesse jogo. O Coronado tinha que ter entrado antes. Então assim, foi um combo de decisões erradas da nossa comissão técnica. Só que precisamos falar sobre os nossos jogadores também. Sobre a atuação do Romero, que jogou mais de 90 minutos, né? Porque tivemos acréscimos e tudo mais. Não criou nada. Não fez nada. Foi um jogador nulo. A entrada do Pedro Henrique, né? Como eu falei, é um jogador que não agrega nada. O Garro esteve abaixo na partida de ontem. O Yuri. O próprio Coronado entrou aos 20, né? Mais ou menos, do segundo tempo. Não conseguiu criar nada também. Dentro de campo faltou essa garra, essa entrega, essa leitura, essa leitura da necessidade que a gente tinha dentro de campo, tá? Eu acho que é esse o cenário, esse o cenário da partida de ontem. Agora, agora, passando o que aconteceu ontem. Ficou no 0x0, fomos eliminados. O torcedor realmente está decepcionado, tá? Decepcionado com a atuação de ontem. Com o que poderia ter sido o jogo, né? Essa é a grande questão. Poderia ter sido um grande jogo para o Corinthians. A gente poderia ter feito dois gols e classificado. Poderia ter feito um gol e passado nos pênaltis. Poderia ter feito um gol e ter sido eliminado nos pênaltis. Tudo poderia ter acontecido. A decepção é... Não aconteceu nada. Simplesmente a gente tinha a faca e o queijo na mão e não fizemos nada. E ficamos olhando para o queijo assim, ó. Olhando, esperando que algo acontecesse, né? Agora, completando o meu raciocínio. Passou isso. Quinta-feira temos outra decisão. O resultado de domingo não pode, de jeito nenhum, influenciar o jogo de quinta. Por quê? O jogo de quinta é o jogo de ida. Já muda o cenário. É um confronto de ida. É um confronto que começa do zero. Ontem começou o jogo, o Flamengo tinha vantagem. Tava 1x0 para o Flamengo, já tinha tido o jogo de ida. Teve a questão da mudança de data da CBF. Tivemos diversos fatores. Diversos fatores que influenciaram nessa partida. Quinta-feira é tudo do zero. Do zero, do zero, do zero. Tá? Quinta-feira a gente volta a apoiar todos os jogadores. Até durante essa semana a gente volta a apoiar. Temos que ter confiança no Yuri, no Garro, no Coronado. Em todos os jogadores, cara. Todos os jogadores, tá? Porque é com eles que a gente vai até o fim da temporada. Certo? Então, é decepcionante. Mas, cara, temos a oportunidade de arrumarmos ou de tentarmos algo positivo dentro dessa temporada. Cara, eu vi a coletiva do Ramon Dias e do Emiliano. Falaram que o time teve muita pressa. Estava muito acelerado para atacar. Faltou um pouco de calma. Na verdade, eu acho que até tivemos calma demais. Em muitos momentos o time estava muito calmo. Não teve um momento de pressão. Eu até comentei isso na live ontem. Cara, em qual momento do jogo ontem que você parou e falou Nossa, agora o Corinthians vai fazer o gol? O pessoal falou Cara, só na expulsão do Bruno Henrique. Porque não teve cinco minutos ali, dois minutos, três minutos que o Corinthians atacou, 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 atacou. Não teve esse momento. Ah, fez um cruzamento perigoso. Fez uma finalização que o Rossi defendeu e foi para o escanteio. Não teve esse momento de pressão. Não existiu. Não teve um momento do segundo tempo, por exemplo, que a gente olhou e falou Nossa, o Corinthians agora está pressionando. Agora vai sair o gol. Nossa, o Flamengo está nas cordas. Não teve. Simplesmente não teve. Então, ele falar que faltou calma, faltou isso. O que eu concordo, ele falou Hoje não estávamos no dia que precisávamos estar. Aí eu concordo. O Corinthians estava num dia de jogo de pontos corridos que a gente já estava classificado para alguma coisa, sabe? Estava numa tranquilidade, numa lezeira. E simplesmente não era uma semifinal de Copa do Brasil. Então, volto a falar sobre a questão da decepção. Eu acho que esse é o sentimento do torcedor corintiano. Bom, depois da partida, tivemos uma pequena polêmica sobre a questão do árbitro Anderson Daronco. Segundo o nosso diretor jurídico, Vinícius Cascone, Segurança do Flamengo foi levar uma camiseta do Flamengo para o árbitro Anderson Daronco. Vinícius Cascone pediu que essa atitude estivesse relatada no relatório da partida. Acredito que não estará. Acredito que essa situação não vai estar no relatório. E também não vai dar em nada. Sendo bem sincero para vocês, não vai mudar em nada. Não vai dar em nada. O Corinthians foi eliminado. E é isso. Não tem muito o que a gente possa fazer sobre essa situação. E pensando na Copa do Brasil do ano que vem, 2025, o Corinthians tem uma possibilidade para classificar, que é vencer a Sul-Americana. Se o Corinthians não vencer a Sul-Americana, estaremos fora da Copa do Brasil do ano que vem, que é uma competição que paga muito bem, que é uma competição que o Corinthians, nas últimas três temporadas, chegou pelo menos na semifinal. A gente pegou final em 2022, semifinal ano passado e semifinal esse ano. Só que a CBF mudou o regulamento. Não tem mais sobre a questão do ranking na CBF. Eles estão classificando pelo campeonato estadual. O Corinthians fez um estadual muito ruim. E a única chance que temos agora de classificação para a Copa do Brasil é o título da Sul-Americana. Caso contrário, o Corinthians não disputará a Copa do Brasil no ano que vem. Certo? E, cara, para a gente fechar o vídeo de hoje, tivemos ontem mais um jogo do Campeonato Brasileiro, a derrota do Juventude, em casa, por 5x3. Um resultado interessante para o Corinthians, porque mantém ali o Juventude com 34 pontos. O Corinthians está com 32, uma diferença ali de apenas 2 pontos. Cara, no fim das contas, foi uma rodada positiva para o Corinthians. Dos times ali próximos, tivemos a vitória do Corinthians, do Vitória e do Fluminense. Vitória num confronto direto. E o Fluminense, que venceu um time lá de cima. Só o Fluminense que foi fora ali do que a gente vem acompanhando, né? Corinthians e Vitória venceram clubes que estão próximos. Confrontos diretos. Agora, no meio de semana, temos Fluminense e Atlético Paranaense, Vasco e Cuiabá, que são rodadas atrasadas. A gente vai falar aí, né, sobre essa situação no meio de semana. E a próxima rodada é muito interessante. Muito, muito interessante, porque o Corinthians vai ter a real possibilidade de sair da zona do rebaixamento, tá? Um jogo contra o Cuiabá, um jogo na segunda-feira, certo? Depois que a gente já vai ter conhecimento de todos os resultados da rodada, a gente já vai entrar em campo sabendo o que aconteceu na rodada, né? Então, vai aumentar a pressão, só que, cara, é Cuiabá e Corinthians. Se o Corinthians almeja qualquer situação no Brasileirão, né, se o Corinthians almeja fugir da zona do rebaixamento, o jogo contra o Cuiabá é inegociado. Temos que entrar e vencer o Cuiabá independente, independente dos outros resultados da rodada. Certo? Então, a gente traz esses assuntos aí no decorrer da semana. Quero agradecer aqui a participação de todos, né, infelizmente, com essa eliminação na Copa do Brasil, tá? Decepcionante, realmente. Hoje o sentimento é de decepção mesmo do torcedor corintiano, mas foi o que eu falei. A gente sofre aí hoje, amanhã, na quarta, né, basicamente já vira a chave para quinta-feira e o jogo contra o Racing. Já muda tudo, né? A gente tem que mudar a mentalidade, mudar tudo o que está acontecendo aí para o jogo de quinta e a gente resolver e ter uma alegria, né, para quinta, segunda, quinta de novo com a nossa sequência de jogos. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais. Um forte abraço e vai Corinthians!